Quer andar de carro novo? Então vem aqui pra KL Veículos, que aqui você compra, vende, troca e financia. Eu vou começar a ficar a dica de hoje direto aqui da KL Veículos, mostrando essa Fiat Toro Vulcano 4x4, a diesel 2018. Eu já estava dentro dela, agora vim aqui pra vocês darem uma olhada neste carro. Ele é automático, banco de couro, com ar, direção, vidros, travas, fora o conforto que essa Fiat Toro tem. E tem mais uma promoção da KL especial pra você. Se você fizer qualquer negócio aqui, comprar, vender, financiar, você vai levar 4 ingressos pra um show no Mirage, no dia 13 de novembro, com o Luiz Valdo Show. Gente, está imperdível, então corre pra cá pra fazer seu negócio. Tô me sentindo agora, viu gente? Tô num carrão aqui. Vocês precisam ver o conforto dessa Amarok. que tem que vir aqui na KL pra sentir ela, pra experimentar. Porque só aqui você vai conseguir ter noção do que eu tô falando pra vocês. É 2012, completa, ar, vidro, direção, banco de couro. Não tem o que falar. Corre aqui na KL conhecer este veículo. E agora nós vamos mostrar pra vocês esta relíquia. Um Uno 99, mas que está impecável. Um carro que cabe no seu bolso, viu gente? Tem um preço super acessível. E pra você que gosta, pra você que procura este modelo, pode vir aqui na KL Veículos conferir. Esses foram os carros aqui da KL Veículos de hoje. KL Veículos fica na rua Carlos Kellander, número 82. Os telefones pra contato estão aqui na tela. Não perca negócio. E também não perca a super promoção aqui da KL. Comprando um carro, financiando, trocando. O Val vai fazer negócio com você. Você vai ganhar quatro convites pra um show incrível no Mirage. No dia 13 de novembro com Luiz Valdo e Show. Fica essa dica aí pra você, hein? Corre aqui pra KL. Tchau. 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 Tchau.